Ela? Falou que amava ela? É, que é uma prova de amor, mostrar pra ela o amor pra ela. Eu não quero dar merda, que merda! Tudo bem, vocês eventualmente chegam na mansão, então, e aí vocês encontram, vocês escutam no andar superior, os três discutindo sobre a porta. Vocês, dá um teste de percepção, inclusive. Eles estão discutindo sobre arrombar a porta. Mexeu na minha porra do meu quarto de novo. Sobre bater na porta, sobre a sala de costura. 18, você escuta tudo isso? Você escuta quem está falando sobre a sala de costura. Não pode bater com o ombro, entendeu? Ou a gente pode atirar também, aqui, muito mais rápido. Ô, rapadadinha, deixa eu perguntar. Alô! O que aconteceu aqui? Por que? Quem? Ele aponta pro corpo da Lívia no chão. É. Enfim, enfim. Não, não é nada, isso aí é um fantoche velho, papai, que a gente achou lá em cima, jogou aí. Vanderlei! Morreu na... Vocês estão querendo arrombar a porta? Sim! Sobe aqui, papai. Eu tenho uma chave, velho. Você tem a chave? Algumas. Então sobe aqui. A criatura matou eles. A criatura... Estava aqui? Não, ela não... Porra de criatura, velho. Não, papai, você tá maluco. Ela... Ela estava aqui, ela matou... Ele aponta lá pra frente. Em dois corpos. Papai, não... Calma. Você não falou que todo mundo ia morrer amanhã, velho? Então, já começou. Morreram hoje. Amanhã... O...